O Senhor é o meu posto Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Eclesiastes 3, versículo 1 O Senhor é o pastor que me conduz No entardecer deste domingo, 30 de maio Em Riacho de Santo Antônio, Paraíba O Padre André Moraes, celebrou a missa por ocasião de um ano de falecimento Do Senhor Severino Ferreira Carinhosamente conhecido entre nós por seu louro O mesmo foi um homem de fé Um homem que dedicou uma vida inteira a serviço da família Um homem batalhador Sempre com muita fé, devoção e oração Participaram da missa, familiares e amigos Por ocasião de um ano de sua partida Para um encontro definitivo com o Pai Deus Na homilia, o Padre André Moraes Destacou as virtudes deste homem De semblante simples e sereno Mas de uma fé inquebrantável Acompanhe a cobertura do blog do Jusceles Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Feliz o qual o meu Senhor E eu escolhi Por sua bênção Por sua herança O meu amigo está falando com uma pessoa Eu nesses cinco anos Pode ser que alguém tenha alguns segredos que eu me perdi Mas eu não escutei e me falava com a palavra Da pessoa que eu me perdi Que era um homem que sempre procurava Ele estava fazendo o melhor do mundo Mas como deve estar feliz aquele homem Que sempre buscou a Deus É um homem de oração É um homem que tentava também Contamente com a sua esposa De ver essa realidade da oração Na sua família Como não deve estar feliz Aquele homem na presença Da sua esposa deitada Amém 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 Amém